olá ele chegou com a coca pra quem é essa coca primo virgem olha de verdade quero saber qual que é a sua se fosse pra você passar uma cantada e sumindo aqui qual você teria é virgem mesmo ele é fiel é uma friend zônia a sua resposta é com você mas o que eu queria ver o pai que lá para de cabaço do caralho ele vai atrás então se fosse cantar da nele com quem seria e hoje eu não tô de graça não vai sua vez é um cabaço não essa porra é um virgem nato mesmo nenhum homem que não trai o homem que trai então você namora vem cá então entra a frente zone do cara ele acha que namora é doente é doente menino menino é menino é ele é falta de remédio é a música está solteiro mas o coração está namorando e é que acaba só para comer o rapaz minha gente ele tenta ser descolado mas volta toma é teu destino ser cabaço embora viu como ele realmente é ele não é personagem não minha gente ele é minha gente ele é o bichão ele nem fala comigo direito nem me deu boa vida será que ele tem medo de você não é personagem cara eu já falei homem que não é porra olha pra tudo nem meu tio de 38 anos a mais o boneco óculos assim entra aí vai coisa linda tá parecendo o felipe boy gordo eu tô no vídeo o primo virgem ennubou ela é isso aí vai você topa qualidade de biquíni claro seguinte a missão agora é o psicopata ele vai voltar a puxar vídeo nessa temporada, pra felicidade de vocês. Ele não tá namorando, tipo... Não, o coraçãozinho dele na cabecinha tava, e ela só não sabe, né? Então, só que uma coisa aqui, tipo assim... Isso do canto é doido. Amanhã a gente vai gravar um vídeo hoje à noite. É, amanhã a gente vai gravar. Não, se fosse amanhã, vai fazer isso. Cordando o Lucas ou ela tentando arrastar o Lucas pro corte? De onde é que tu guru tira essas pessoas? De onde ele tirou isso aqui? Só pra finalizar, o título, ela sentou, o pai que puxou. Tá ligado, não tem como, a lenda. E ó, tá vindo uma arma maior agora, hein? No canal da fraternidade, a malchou. Pera, tipo, se ligar o banco aqui pra mim, não é? É a banheira! É a banheira! É a banheira. Sabe como vai ser o nome do personagem dela? Elisa Sanches? Sanches? Não! Chances? Não, 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 Elisa não. Elisa Chances, não Sanches. Não, não, não. Não. Isso aí, eu já coloco isso aí. Não, sabe por que? No vídeo lá da Sinuca, colocaram bem assim. Elisa Sanches. A Elisa tinha tirado, ela tinha mostrado a pena, tinha mostrado tudo. Ai, eu falei... Título do vídeo. Tá todo mundo querendo trazer. Elisa Sanches conheceu o Primo Virgem. Não, o Primo Virgem tentou arrastar ela. Não, não. Tem que quem? Não, eu tentei arrastar o Primo Virgem, não. Ô, gente, tô tentando aí. Não vou tentar? E qual é a chance de a gente dar uma sala agora, se ele estiver sentado, você chegar a sentar no fogo? Ô, aí que eu vou. Você vai apanhar? Vai lá. Vai se ele me empurrar e me derrubar no chão. Não vai não, vai, caralho. Vai, vai. Deixa eu passar na frente. Você não deixa eu sentar nessa cozinha? Não, porque eu tô melhor na frente. Senta aqui. Sabe na diferença do Primo Virgem? Senta aqui do meu lado. Cheiroso, olha. Tá vendo? Tá vendo que você perdeu? Agora filmou a cara do Felipe Boi Gordo. É. Caralho, Felipe Boi. Porra, qual é o teu problema? Que bizorra, hein, cara? Tua Gura representou a família, né? Tua, tua, tua. Ok, ó. Olha lá. Ai, ele deixa. Ai, ele deixa, né? Tô achando que não é nada de Primo Virgem, não. Acho que ele tá gostando de outra coisa. Esse tubarão é a raia. Fala aí, tio. Esse tubarão é a raia. E é, como é que tu sabe? É, tá ligado aí? Tu viu ele, não deixou, né? Só na broderagem, né, pai? É porque um conhece o outro. Olha, já fui assim, já foi. Um ímã, tá ligado? Não, mas tô... Ele se coçando, ó. Mulher tocou, ele se coçando. Pai, a mulher relava neminha, já pum, ele é ereção. Precoce. Chamou de precoce. Caralho. Calha, mãe. Que zó, hein, pai? Caralho, viado. Fiquei triste agora. Reage, pai. Pô, rapaz. Tá apaixonada, hein? Opa, ri. Reage. O celular dela que passa. Cinco minutinhos. Cinco? Eu não preciso nem de cinco. Ele tá aí, ele tá aí. Isso não, não, não. Eu acho que é essa menina aqui, mano, que ela fala com o cara olhando no lábio do cara, mano. Olhando no lábio do cara? Ela conversa assim. Pé, de onde tem como não, mano? Não sei. Deixa eu falar com você? Ah, ó. Então, pai, é o seguinte, calma aí, calma aí. Ô, Levi, vai subar. Se fosse como você passar uma cantada nela, como seria a cantada que você passaria pra ela? Na lata, pai, na lata. É... Ó, se perdeu. Te desconcentrei? Hum, mas como dói. Tem uma pra passar nele? Tem uma pra mim? Pra passar nele? É, depende de... É... Parabéns, aqui mesmo. Aí me rebato. Eu li um branco agora, pai. Então, peraí. Paz, existe mulher... Não é que não... É, é. Não tem nem como cantar, pai. É, olhar firme, pai. O olhar firme, pô. O olhar de homem. Não, não, na moral, não. Caraca, testosterona, porra. Você chega com todo frágil. Na moral, na moral, tu reparou que ela tá com problema na boca? Tá com problema na boca? Porque você dando beijão a mim. Ah... A gente tem que olhar firme, pai. Tô bom ensinar, tô bom ensinar aí. Tô bom ensinar aí, pai. Faz aí. Aí será pro próximo vídeo, né, pai? Ah, vai correr. Tem como não. Fica olhando com bênção do cara, mano. É, às vezes não precisa falar, né? É só olhar. O que eu tô fazendo. Olha pra mim, pai. Olha pra mim, pai. Olha pra mim. Olha como ela olha aí. Olha pra cá. Olha pros caras aí da câmera aí. Olha aí. Ó. Teste pra entrar pra fraternidade. Ela está em teste. Ah, mas está aqui agora. Ah, tá cantora. Eu achei que tu treinava. Não consegui a missão do tremo virgem, ou seja. Só que eu acho que tem um final melhor desse vídeo, hein? Pô, tem um homem que gosta de embarar aqui em frente. Eu preciso falar ainda. Capeta. Quero ver se você tá com o game mesmo. É o malaco do bem. Entendeu? Eu topo. Então vai. Eu topo. 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 Eu topo.